Mas esse é o DJ Filipinho, sucesso com a mulherada Quando o namoro termina, a putaria começa Já enjoado de briga, tive que ter uma conversa Calma, senta, eu tenho uma solução Tu tá certa, mas eu quero separação Pode ficar com a casa, com o carro, cachorrinha ainda te dá uma pensão Pode ficar com a casa, com o carro, cachorrinha ainda te dá uma pensão Casado só come uma, solteiro come um montão Pode ficar com a casa, com o carro, cachorrinha ainda te dá uma pensão Casado só come uma, solteiro come um montão Eu tô na pista mesmo, os casados é que se foda Eu tô solteiro, tô Tô solteiro, porra Tô solteiro, porra Eu tô solteiro Tô solteiro, porra Tô solteiro, porra Até quem não conhece, com certeza tá ligado O nome é Filipinho, o sobrenome é o Bravo O Filipinho é Bravo O Filipinho é Bravo O Filipinho é Bravo Mas eu quero separação Pode ficar com a casa, com o carro, cachorrinha ainda te dá uma pensão Pode ficar com a casa, com o carro, cachorrinha ainda te dá uma pensão Casado só come uma, solteiro come um montão Eu tô solteiro, porra Tô solteiro, porra, eu tô solteiro, tô solteiro, porra, tô solteiro, porra Até quem não conhece com certeza tá ligado, o nome é Filipinho e o sobrenome é o Bravo Bravo, 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 Bravo O Filipinho é Bravo, 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 Bravo O Filipinho é Bravo